Viçosa confirmou mais um caso de coronavírus na tarde desta segunda-feira. Trata-se de um homem de 39 anos. O paciente não apresentou sintomas e realizou o teste PCR. Com essa confirmação, a cidade chegou ao 22º caso de coronavírus. E a Prefeitura Municipal de Amparo do Serra confirmou o primeiro caso de coronavírus na cidade. O prefeito fez um pronunciamento pela internet. E, evidentemente, estão aqui reunidos para informar sobre o primeiro caso confirmado da Covid-19. É um caso importado de outro município e que nos deixa ainda mais alerta sobre as medidas de segurança e as entradas e saídas da nossa cidade. Trata-se de um homem, do sexo masculino, de 47 anos. Ele é residente no município, mas trabalha no município, na região de Juntomolevati. O paciente encontra-se acentomático, ele está bem. O município afirma onde ele trabalha que testou. Então, na noite de ontem, nós fomos comunicados do exame positivo dele. Mas já entramos em contato, estamos monitorando mesmo, através do telefone. Ele encontra-se bem, sem sintomas graves. Está sendo monitorado pela equipe de saúde da família do município e pela empresa também. Estamos também fazendo contato com as pessoas que tiveram contato com ele. Estão sendo monitoradas também. Em Visconde do Rio Branco, foi registrado o primeiro óbito e decorrência do Covid-19. A vítima foi uma idosa de 77 anos. A prefeitura municipal divulgou um vídeo onde o secretário de saúde explica o caso. Trata-se de uma idosa de 77 anos, com comorbidades, com diabetes, com doença cardiovascular, que estava acamada e que veio a internar naquele hospital no dia 21 de maio, com sintomas respiratórios. Infelizmente, de lá para cá, ela se manteve com um quadro instável e considerado grave. Foi feito logo no início da sua internação, uma tomografia, que a partir daí, com a suspensão da contaminação pelo coronavírus, iniciou-se o protocolo que, no dia 26 de maio, tivemos a confirmação de que realmente estava contaminada pelo Covid-19. Naquele momento, tratava-se do nosso terceiro caso confirmado do coronavírus. E, principalmente, nos indicava que tratava-se de uma transmissão comunitária. Infelizmente, ela não resistiu e veio a falecer. Por isso que devemos, neste momento, neste domingo, neste encerramento do mês de maio, prestar aos nossos condoneses, à família e a todos os amigos. Confira agora como estão os casos de Covid-19 em outras cidades da região. Ervalha confirmou, no fim da tarde de hoje, mais seis casos. Agora, o município já contabiliza 11 confirmações. Dois pacientes estão recuperados. O total de notificações na cidade é de 73. Piranga tem 11 casos confirmados, quatro pacientes recuperados. E a cidade registrou duas mortes por conta do Covid. E já acumula 127 notificações. Em Teixeiras, dois casos estão confirmados. E a cidade já registrou 56 notificações. Coimbra tem um caso confirmado e 178 notificados. Nenhuma morte foi registrada até o momento. Porto Firme ainda não possui confirmações da doença. Já são 44 notificações. Paula Cândido também tem zero confirmações. E 101 notificações. Araponga, São Miguel do Anta e Presidente Bernardes não possuem confirmações do Covid-19. Em Araponga, quatro pessoas estão sendo monitoradas. Em São Miguel do Anta, são 13 notificações. E em Presidente Bernardes, 48 notificações.